Olá a todos, hoje estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer molho de champignon. Então vamos ao passo a passo. Então aqui numa frigideira vou colocar assim um bocadinho só de azeite, tá? E vou colocar a cebola. Só um pouco de azeite mesmo, não vou colocar muito. Mas eu gosto sempre de colocar assim. Agora vou colocar a cebola, que já está partidinha, fininha o máximo que pude. Vou colocar agora. Agora vou colocar aqui a cebola. E vou deixar refogar assim 3, 4 minutos, tá? Já a seguir vem aqui um pouco. Aqui dois bifes e agora vou temperar com um bocadinho de sal. E vou pô-los a fritar, tá? Entretanto a cebola já está a ficar um bocadinho dourada. E vamos limater o champignon. É um comer rápido, fácil e vocês vão ver. Vou acompanhar este molho de champignon com a carne e com uma batata frita e uma saladinha. Mas já vos mostro no final do vídeo. Agora vou meter o champignon a seguir e vou começar a fritar os bifes. Mas lentamente, porque este é uma carne muito, muito, muito... São 2 minutos de cada lado. Agora vou colocar aqui os champignons e vou deixar que eles soltem todo em água. Fiquem assim bem, bem crocantes. Depois venho aqui fazer o segundo passo. Vocês metam a quantidade que quiserem de champignon, tá? Eu meti aqui uns 7 ou 8 porque é a altura dos champignons e agora os champignons são época deles. Eu amo comer o champignon nesta altura, tá? Então agora vou deixar que o champignon solte toda a água e já já a seguir venho aqui mostrar-vos. Vou só meter umas pedrinhas de sal. Então, até já. Já já venho aqui mostrar-vos. Já comecei a fritar os bifes. E então, até... Agora está na hora de colocar-me o pavinho branco, mais ou menos um copo. E vamos deixar aqui que o molho fique um bocadinho grosso e é só provar de sal, ver se está bom e é servir. Agora vamos deixar engroçar um bocadinho o molho. São 2, 3 minutos e o molho fica grossinho para metermos por cima dos nossos bifes. E agora vocês podem confirmar que esteve aqui 5 minutos. O molho ficou bem grossinho, com poucos ingredientes. E agora vou servir numa travessa para levar ao forro ou para levar à mesa. E este foi o molho simples que eu vos mostrei como se pode fazer um bom molho de champignon com muito poucos ingredientes. Então, agora sim, vai à mesa. E vou servir com batata frita, já vos vou mostrar. Agora coloco aqui os bifinhos. E aqui em cima coloco o molho da carne. Gente, só é para mim gostável. Por isso eu decidi gravar esta receita para vocês. E agora meto aqui o molho de champignon. E é assim que eu sirvo o meu molho de champignon. E assim sirvo o meu molhinho de champignon com os bifezinhos. Esta foi a receita de hoje. Espero que goste de estar na minha companhia. Vocês já sabem. Logo volto com mais um ou dois vídeos. Por isso um big beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.